Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre As Guerras de Lucas, o mais novo lançamento da editora Comic Zone, um quadrinho para quem é amante de cinema, para quem adora Star Wars, mas para quem também está afim de uma mensagem de persistência. Por que eu estou dizendo isso? Aqui a gente tem Lauren Hoffman com Renaud Chorrochet entregando a biografia de Georges Lucas. E essa é uma biografia que é, na verdade, um recorte, um recorte da jornada do Lucas para construir o seu Guerra nas Estrelas. A história começa lá em 1976 com o Jorge Lucas já endividado e com problemas emocionais por conta dos estresses que foi produzir esse filme. Depois a história dá uma volta no tempo e conta um pouco para a gente sobre como foi a infância, a adolescência e as primeiras produções do Jorge Lucas, né? Porque ele resolveu, depois de um acidente de trânsito, estudar cinema e, a partir daí, a história a gente conhece, né? Acontece que a gente não conhecia essa história tanto no detalhe. E essa edição aqui, ela vai nos permitir conhecer no detalhe esse momento no qual o Jorge Lucas estava construindo a sua identidade como cineasta, mas também como foi conturbada a história de nascimento de uma das principais franquias do cinema, né? Star Wars nasceu da imaginação de Jorge Lucas, mas não foi um processo simples. Ele teve que convencer muita gente em Hollywood para que esse projeto ganhasse a versão que a gente conheceu. Antes disso, ele fez um filme chamado American Graffiti, que também foi indicado a alguns prêmios, mas não era o grande sonho da vida do Lucas, né? Um lance legal dessa HQ é explorar os bastidores de Hollywood sob a ótica de uma figura que conectou com vários outros grandes nomes do cinema. Então, tem aparições do Coppola, tem aparições do Spielberg, tem outros nomes que vão aparecer aqui que são produtores, diretores, atores em filmes bastante renomados. Então, se você gosta de cinema e tem alguma bagagem sobre as engrenagens da sétima arte, com certeza você vai se divertir encontrando mais informações, encontrando mais detalhes sobre como esse sonho se tornou algo real para o Jorge Lucas. Ao mesmo tempo que vai descobrindo situações inusitadas. Eu, por exemplo, não sabia que o Harrison Ford tinha tido uma paixonite, um caso com a Carrie Fisher, né? Ambos eram os atores que representavam o Han Solo e a princesa Leia. Mais adiante, a gente vai ver como isso impacta no Mac Hamill, como isso impacta na produção do filme e como isso, de alguma forma, causou desconfortos para o Jorge Lucas ali, que estava totalmente focado em produzir essa grande obra. É um quadrinho muito fácil de ser lido. É uma biografia que, em alguns momentos, ela vai... Tem aquela coisa da jornada do herói, né? Aquela coisa que o americano gosta, mas ela também entrega problemas de comportamento, problemas de ordem mais emocional, problemas da insegurança, da inquietude, da ansiedade do Jorge Lucas. E mostra mesmo que gênios como ele têm que enfrentar os seus demônios, né? Têm que enfrentar as suas dificuldades. E em alguns momentos também o quadrinho dá um giro para cima e te dá uma lição de alto astral, que são os momentos quando ele começa a ver a realização do seu sonho ser reconhecida, a sua obra ser valorizada e o filme de Star Wars começar a fazer o sucesso que ele jamais imaginava que faria, ou imaginava, mas não acreditava que fosse capaz de atingir. É um quadrinho com quase um quadrinho de autoajuda, é quase um quadrinho para você ler e acreditar no seu sonho e dizer assim, vai lá, jovem, levanta, anda e coloca seus projetos para acontecer. Eu gostei da leitura, tá? Acho que dos quadrinhos da Comic Zone, esse talvez tenha sido o mais leve, o mais alto astral, o mais palatável assim para qualquer público, principalmente se você gostar de cinema, principalmente se você gostar de Star Wars. Esse foi o Pop Topia de hoje, se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma, afinal, falar de gibi é sempre muito bom, falar de um gibi que conta a história de um filme que é bacanudo como Star Wars, melhor ainda, forte abraço, até a próxima!